E aí galera, beleza? Hoje vou mostrar para você qual é o meu sofrimento para trocar de caixa. Essa não é muito pesada, pesa em torno de 25 kg, mas a do subquadrado de 15 kg, aquele lá vai pesar em torno de uns 60 kg ou mais. E eu vou aproveitar, nesse vídeo eu vou mostrar meu som detalhado, mostrar ali um pouco, tentar mostrar para vocês o que eu tenho de som, o que já estão cobrando meus vídeos, e já deveria ter mostrado. E vou mandar um salve para a galera do grupo do WhatsApp que a gente tem aí. E é muita gente para falar o nome aqui, não dá para mandar o salve, senão eu ia ficar uma hora falando. Se você tem interesse de entrar no grupo, é só deixar o número nos comentários que eu estaria adicionando, para você tirar dúvida, conversar sobre som. Se você tem interesse de entrar no grupo, é só deixar o número nos comentários que eu estou fazendo. E aí Som montado? Mas espera aí, você vai dizer, sub e corneta? Não combina. É, eu já tô com um projeto Há um bom tempo pra mudar isso Mas como eu não uso o som com porta-mala aberto É raramente Então pra mim não faz muita diferença Tem vezes que eu nem coloco as cornetas Só coloco o sub mesmo, só pra dar um grave E uso os alto-falantes de porta Pra dar a voz Os médios Mas eu tô com um projeto, já faz um tempo Tenho dois desse de oito Tenho o tweeter Só falta fazer a caixa Mas O que falta também é tempo, né Mas breve, breve Vai ter os projetos novos aí Então, vamos mostrar o sub aqui de pertinho Pra quem ainda não viu Subkicker de 15.000 RMS Borda costurada Tem essa doação Na quina Um ótimo sub Uma ótima qualidade Recomendo muito Módulo Banda 8001 Eu tô pra refazer Pra deixar duplo ainda Igual o Taramp 0 Sistema de alimentação dele Voltímetro Taramp Processador Stetson Vamos tocar os driver Um TS400 Bem apertado de mostrar Agora vamos mostrar Dentro do carro O player é um DVD Dois DIN 2350 É um DVD já antigo Já Não tem nem bluetooth Mas é muito bom pra regulagem Muito bom A qualidade dele As portas Alto-falante Coaxial Bravox Não vai dar pra ver exatamente A marca ali Mas tá escrito Bravox E aqui Tem mais um mini Twitter Aqui na outra porta E vamos mostrar na porta de trás Não é porta né Mas Pra falar a verdade Eu não sei Que marca que é esse É um Fante Coaxial Meio azul Não sei Nunca abri também Pra ver Já veio no carro Mas dá uma qualidade Muito boa Então Basicamente Esse é meu som galera E pra quem Não é inscrito no canal Já se inscreve aí E não esqueça de deixar Seu like Pra fortalecer E é isso aí Valeu Até o próximo vídeo